Vamos enfrentar então esse monstrão esquisito aí mano, voz irado, Kier, time to show everyone my true power. Descobriu toda a história deles, do poder mágico que eles tem e blá blá blá, a vila foi atacada, o líder da vila foi emboscado e o Kier quer nossa ajuda pra gente devolver o verdadeiro poder dele né, então vamos lá, vamos seguir aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vamos pegar antes esse item aqui, certo, vamos ver a vida da nossa vida aqui, é, tá mais ou menos né, deixa eu só ver uma coisa, eu tenho um éter aqui, tenho um éter pra cacete, eu vou usar um éter aqui nele, porque vai que né, tem a luta e eu não tô afim de ter que usar o item no meio da batalha, então vamos ver, então aqui é a pedra Spritnit. Faz bastante tempo que eu não venho aqui, isso é, então aqui é um lugar importante pra você, sim, muito, todas as crianças que nascem na vila, vem aqui no seu aniversário, pra fazer o, tirar a energia né. Todo mundo nasce aqui, tem a mágica extraída, é isso mesmo. Então eu digo que isso aqui é uma massa cristalizada de toda a nossa energia. Agora o que eu vou fazer é pegar de volta a minha energia, ok? Tá bom, vamos lá, a gente vai proteger você, ele quer que a gente proteja ele pra que nenhum monstro venha atacar ele, ok. Você tem certeza disso né? Você ainda precisa perguntar? Esse é meu grande momento. Monstros? Lá vem eles... Tá, tá, atraindo os monstros. Esse monstrinho tosco aí? Beleza, vamos lá. Ela ainda tá fraca. Não matou, véi. Nossa, 74. Meu Deus. Morre, desgraça. Toma, lixo. Não morreu ainda. Ah, mano. Vamos ter que esperar agora. Esse bichinho aqui é um miserável mesmo né. Morre. Mais monstro, meu Deus. Mais uma posição aí, vai. Caraca, mano. Já tá difícil, hein? Morre, Leafs. Ah, falta só um, vamo? Ainda tomei mais uma mordida. Ok. Ok. Ok, vixi, Maria. Tá tão tenso o bagulho aqui. Vamos lá. Ok. Não, ataquei o errado, cara. Tá vacilando. Aí, vamo lá, vai dar certo. Rocket Rush, ó. Ai, mano, vamo morrer todo mundo? Tem que ir embora. Toma. Matou os dois, beleza. Agora faltam só esses fraquinhos aqui. Vai, vamo matar, vai. Boa, menina. Nossa, não morreu ainda, cara. 74, matou. Já era. Ok. Malandragem. Morreu, né? Ah, bom. Mais inimigos, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai, usa a poção em você aí, filha. Gangan, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Malandro, tá tenso aqui o negócio, hein? Tá tenso aqui o negócio, hein? Vamos lá, ciclone. Quase. Beleza, matou os pinguins. Não, não matou ainda. Caraca, véi. Ah, não acredito, véi. Beleza, não tem que esperar, né? Fazer o quê? Beleza, matou os dois. Mais, será? Putz, mano. Mano, tá tenso essa parte aqui. Não sei o que aconteceu, não. Nossa, mano. Matou ela com um hit só, véi. Mano, tá tenso essa parte aqui. Muitas lutas, uma atrás da outra. Beleza, passamos de level. Aê, finalmente. Tava na hora já. Eu consigo sentir. Está voltando. Minha energia mágica está voltando. Eu estou bem, pessoal. Você vai estar bem sozinho? Eu estarei bem. Obrigado a todos. Você não precisa se preocupar comigo. Por favor, volte para a vila. Ok. Toma cuidado, criança. Fica a mão, hein, dude. Let's go. Beleza. Ele quer ficar sozinho. Deixa ele sozinho aí. Vamos voltar para a vila. A gente salva aqui de novo. Dá mais um save. Nunca se sabe, né? Voltando para Hidbury. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza vai ter Zika aqui. Pela música vai ter monstros. Olha lá. Raidor. Ah, vocês voltaram. Que alívio que vocês estão a salvo. Como está você e o resto dos cidadãos da vila? Eu evacuei todos os cidadãos. Onde está Kier? Ele está no pilar Splitnit. Catando sua energia mágica de volta. Então eu... Ah, entendi. Então ele mudou de ideia. Oh, Setsuna. Vocês voltaram? Ei. Eu falei para você ficar lá deitada. Estou bem agora. Deixe-me ajudar também. Cuidado. Nossa. Meu Deus. Nossa, olha quantos tem. Eita diacho. Nossa, eu acho que eu exagerei um pouco. Meu Deus. Kier. Setsuna, você está bem? Jesus. Vai vir um grandão agora. Mano, olha o tamanho do bicho, cara. Raidor. You hide. Você se esconde. Eu quero ver os resultados. Eu quero ver os resultados da escolha que eu fiz. Eu deixo, então, a parte mágica com você. Você pode tirar um cochilo. Se você quiser, seu velho. Sim. Você tem certeza que você está pronto para isso? Não sei se você entende, mas tudo que eu fiz foi em retorno da minha autoestima. Eu peguei de volta o meu verdadeiro poder. Kier entrou no grupo. Beleza, então, vamos tirar a Eterna e vamos pôr o Kier. Nossa, mas ele não tem nada de vida, velho. Level 13. Bom, deixa ele aí, vai. O Nidir, deixa ele aí também, porque o Nidir é... É zika das galáxias. Vamos enfrentar, então, esse monstrão esquisito aí, mano. Kier, tempo para mostrar para todo mundo o meu verdadeiro poder. Vamos lá. Ataque. Hora de mostrar para todo mundo o meu verdadeiro poder. Vamos lá, agora vai dar certo. Vamos lá. Nossa, tira um, cara. Meu Deus do céu, velho. Ele tem dois mil e pouco de vida, velho. Vamos lá, me ataca aqui, cara. Sim. Ei. 2.197, vai. E aí, como é isso? Laser beam. Maravilha. Tô tranquilo, tô tranquilo. Me ataca aqui. Cura ele agora, Setsuna. Obrigado. Agora vai fluir. Raio laser. Tô tranquilo, tô tranquilo. Não me ataca aqui. Sim. Sim. Não me ataca aqui. Não me ataca. Tá tranquilo. Não me ataca. Não me ataca aqui. Não me ataca aqui. Seira, sim. Fala. Sim. Sim. Toma, lixo Toma Não, mano, não é nele Moleque do cacete, viu Nossa, isso é muita mentira, velho Boa 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 Ataca Não Vamos a ele, provoque Vamos segurar aqui ela É, o jeito é segurar ela, não precisa ficar atacando com ela Vai, Kirk Faz um éter aqui no Kier Toma, lixo Toma, lixo Rampage É, eu não sei o que é esse Rampage ainda Ele fala aqui alguma coisa Toma Stop Tem 840 de vida, vai matar, vai matar, agora vai dar certo Momentum control Momentum control Vamos usar um éter aqui no Kier Vamos usar um éter aqui nele Vamos usar um éter aqui nele Vamos usar um éter aqui nele também Laser beam Laser beam Tranquilo, suave Cura Não Não Vai, tá quase matando, quase matando Vamos lá Matou Acabou Acabou Aí Agora deu certo Boa Nossa, achei que eu ia morrer ainda Caraca Ainda bem que deu certo É, você não tá tão forte não, garoto Nós conseguimos Nós derrotamos eles Nós conseguimos Endira, eu tenho alguma coisa pra perguntar pra você Eu tenho um mau pressentimento sobre isso Eu quero ir com você Aí eu quero ver Até o fim Na jornada da Setsuna Eu quero viver minha vida do meu jeito Isso é o que eu quero Por favor, cuide do Kier Você está indo embora? Você está indo embora? Esse aqui fala tudo errado Não é que eu vou esquecer de todos vocês Eu volto um dia E eu vou trazer souvenirs O que? Olha o bicho aí Eu deixei você esperando todo esse tempo Porque eu não mudei de ideia É, me desculpa, irmão Thor Thor? Seu irmão? Aquele que deixou a vila E nunca voltou? Ele não está vivo Mas eu sei disso Thor E você veio a mim no seu último momento, certo? Você queria que eu soubesse Você queria que eu me contar Sobre sua morte Sua energia mágica Seu espírito Voltou assim Voltou assim Dessa forma Eu sabia que era você Desde a primeira vez que eu vi Desculpa por deixar você esperando Thor Eu finalmente mudei de ideia Eu finalmente posso dizer adeus E usar minha própria mágica Minha energia mágica Pra ver Pra Mandar você embora Você 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 consegue me ouvir, irmão? Escute Eu tenho agora Minha forma verdadeira Tipo E eu vou viver a vida Uma vida cheia Apenas observe Vamos Hora de ir Isso é exatamente o que eu estava pra dizer Estou feliz que Você vem junto Kyr Se você Se você Atravessar A montanha Toulousk Você vai sair Perto de Last Lens Ok Let's go Maravilha Show de boelas E com certeza Não dá pra abrir esse baú aqui, né? Ó, o cara já tá aqui dentro Não, não dá Tá bom Vamos nessa Vamos sair, sair, sair Engraçado que tem nenhum lugar de save aqui, mano Certo Então a gente tem que vir aqui pra montanha agora, né? Essa daqui que é a Toulousk Isso Maravilha Vamos salvar novamente E a gente continua daqui no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de I Am Setsuna Derrotamos aí um boss Né? Um inimigo forte E continuamos daqui no próximo episódio Não se esqueçam de curtir o vídeo Deixar um comentário E se inscrever no canal Valeu, pessoal Até a próxima Falou E aí E aí E aí E aí